A super hiper mega moto, não existe superlativo para classificar essa máquina de duas rodas que além de veloz e cheia de acessórios, ela também é a mais linda nas ruas em todo o mundo. Conheça Goldwing. Tecnologia, segurança, conforto e performance. Isso tudo você só encontra na GL 1800 cilindradas Goldwing 2009. O estilo luxuoso e a excelente aerodinâmica completam os atributos dessa Gran Turismo da Honda. Nunca antes, na história de duas rodas, se viu algo igual a Goldwing. Asas douradas. Conheça hoje mais sobre essa super moto no Acre SA. Conheça hoje mais sobre isso. Honda Acre Motors e Star Motors recebe o caçula grandalhão e poderoso Goldwing. Asas douradas. Um momento único para a Honda no mundo, porque nunca se viu nada igual. É praticamente uma das primeiras que chega no Acre, já é a terceira na verdade. É uma família nova, é uma família forte. O público está encantado e até nós como concessionário, além de estar encantado, também estamos emocionados. Porque há pouco tempo atrás, na inauguração da nossa concessionária, nós conseguimos ser nomeado moto importada. E essa belezura, essa máquina, essa potência, vem diretamente do Japão para Rio Branco, que é o grande diferencial. E agora você, público, você, cliente, tem o privilégio de comprar, de adquirir o seu produto Goldwing 1800 cilindrada, aqui em Rio Branco. E a Star Motors, o grupo Honda do Acre, está muito feliz de poder apresentar, em primeiríssima mão, pelo seu programa, esta máquina poderosa, e que com certeza vai fazer a alegria de muitos casais. Porque isso aqui é uma moto para alguém que pensa na sua namorada, na sua noiva, na sua esposa. E eu, como não poderia ser diferente, também estou indo para esse caminho. Estou adquirindo uma. Perfeito. Agora, Oswaldo, vamos falar de tudo isso que essa supermoto oferece? Vamos lá. Bom, ela é uma moto impecável. Eu confesso que ainda, muita coisa que ela tem de tecnologia, ainda não vou ter condições de falar no momento, porque ela chegou ontem, ainda não li o manual completo. Mas já sei de alguns detalhes muito importantes. Ela é uma moto de seis cilindros, injetada, com injeção eletrônica. Ela tem o sistema de proteção através do airbag frontal. Ela tem o sistema de marcha ré, para facilitar, como vocês vão ver nas imagens, a manobra em estacionamento. Ela vem com o sistema ABS, que não trava o sistema de freio, nem dianteiro e nem traseiro. Tem amplos porta-mala, para você poder levar a sua roupa, enfim, tudo aquilo que for bom para a sua viagem. Ela tem o sistema de rádio, a MFM. Tem o sistema de comunicação através de rádio amador. Ela já vem preparada para a rádio amador. Ela vem com o sistema pronto para receber uma disqueteira, até seis CDs. Bem, são tantas coisas, né? Ela tem o sistema de regulagem do para-briso, tecnologicamente perfeita para você que viaja. Se você estiver no calor, você abre a janelinha do para-briso, como vocês estão vendo, né? E você recebe todo o vento fresco aí no seu rosto. Contrapartida, se você estiver viajando numa estrada ou numa região que esteja frio, ela também joga ar quente nas suas pernas e no seu corpo através dos difusores laterais. Eu estou emocionado, viu, Mirna? Não é fácil para a gente, como empresário, ter chegado nesse estado que nos acolheu com tanto carinho. Há pouco tempo, por que não dizer? Porque foi ontem, 12 anos, né? E a gente conquistou durante esses 12 anos a confiabilidade, a gente conquistou também a satisfação do nosso cliente e principalmente o nosso fabricante que acreditou e está acreditando no Acre e está acreditando nas nossas concessionárias. Portanto, você que está nos assistindo nesse belo programa, com essa pessoa que tem sempre dedicado muito carinho e dado muito espaço para as nossas empresas, vem até a nossa concessionária, vá até o Parque da Exposição, que é essa aqui e outras estarão expostas lá no nosso estande, que a gente está fazendo com muito carinho para retribuir tudo isso que o nosso cliente tem nos oferecido. Estamos de coração aberto, estamos muito felizes e daqui a pouco você vai ter o privilégio também de estar desfrutando o prazer das Asas da Liberdade, que é o sonho e que nós estaremos realizando daqui a pouco junto. Fantástico! Mas agora a gente acompanha já um consumidor Honda que está super satisfeito com a sua Gold Wing Asas Douradas e a gente vai falar com ele, só que agora a gente vai para a rua. Vamos lá? Vamos lá! Estamos prontos! Vamos lá! 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 O Frota realizou um sonho, a gente conversava e ele falou que prazer não tem preço e nesse caso é bem verdade né Frota, muito prazer andar nessa moto. É verdade, a gente trabalha pra isso né, então quando a gente tem um sonho, a gente trata de realizar esse sonho, graças a Deus eu realizei meu sonho, é um prazer e como você disse, prazer não tem preço, a gente paga qualquer preço pra ter um prazer, um conforto de andar na Gold Link da Honda. Olha só, só que agora eu vou na pratona aqui do Frota passear pela cidade, vamos lá? Vamos lá né, dá uma voteada né. Vamos lá. Vamos lá.